Fala aí, nação do Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, Jair Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o empresário, né, que bloqueou 155 mil reais do Cruzeiro pelo contrato do goleiro Fábio, né? Ele intermediou aquela negociação de renovação que aconteceu ainda na gestão passada do Wagner Pires de Sá no ano passado, né? Que teve até cara envolvido ali que nem era empresário do Fábio, né? O Fábio tá aí falando, mano, esse maluco aí não é meu empresário não, o que que ele tá aí no meio do contrato? O que que ele vai receber? Nem tem nada a ver com esse cara, né? E aí, tá dando esse embrólio, tá dando a justiça, né? E a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de agora. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar aí nesse comentário sua opinião sobre, né, esse bloqueio de bens aí do Cruzeiro, beleza? Porque o empresário João Sérgio conseguiu bloquear judicialmente nas contas do Cruzeiro a quantia de R$155.586,88, valor pra quitação da dívida pouco superior a R$115 mil que o clube tem com a gente pela intermediação da renovação, prorrogação de contato, melhor dizendo, do goleiro Fábio. Esse acordo de extensão do vínculo do Camisa 1 foi realizado ainda no ano passado, na gestão Gilvan de Pinho... Gilvan não, Wagner Prigistar, melhor dizendo. E segundo o processo que tramita na Quinta Vara, Cível de Belo Horizonte, o valor devido pelo Cruzeiro ao empresário era de R$100 mil, sem somatória de juros e correções, né? E foi calculado em cima do contrato acima, assinado, né, pelo Fábio em 2019. Só de comissão, os antigos dirigentes que responderam na justiça por crimes financeiros contra a Grameação Celeste se comprometeram a pagar quase R$1 milhão ao empresário, galera. Abre aspas. Veloz e Moraes Negócios e Consultoria Esportiva Limitada juizou a presente execução de título extrajudicial em face do Cruzeiro Esporte Clube, cujo objeto é o contrato de compromisso de pagamento de comissão pela intermediação para a prorrogação de contrato de trabalho do atleta profissional de futebol, Fábio Davidson Lopes Maciel. No valor de R$900 mil, diz parte do acordo, né, do texto da decisão do juiz na primeira instância, Nicolau Lupinhanes Neto. E, galera, a parcela, né, que não foi paga e está citada no processo, completou ontem 617 dias de atraso. Por isso, a pedido da justiça foi feita uma varredura de 12 contas bancárias do Cruzeiro, onde foram processados ali diversos bloqueios, que juntos somaram mais de R$155 mil. E como o valor supera a dívida cobrada por Veloz, né, ao fim da execução, somente o montante cobrado pelo empresário será descontado do clube. Abre aspas. Assim, segundo o ex-checkente, né, seria devido o valor atualizado de R$115 mil, por exemplo, que o Cruzeiro deve ao empresário, né, descontando o montante pago de R$22 mil e R$500 que fica lá no Cruzeiro. E, galera, os R$900 mil de comissão a serem pagos à empresa de Veloz foram divididos ali em quatro parcelas, uma de R$600 mil e três de R$100 mil, sendo que apenas duas teriam sido pagas pelo Cruzeiro. Veloz pediu, portanto, que fosse executada uma tutela de urgência para tal bloqueio e justificou que o valor cobrado por ele, segundo o documento da justiça, é menor do que as demais dívidas que o clube tem a quitar. E, segundo ele, é o seguinte, abre aspas. Pediu, em sede de tutela de urgência, o bloqueio do valor devido, destacando que o executado possui dívidas em montante superior ao ativo mencionado do balanço financeiro do clube, segundo outra parte do documento, né, que bloqueia esse dinheiro do Cruzeiro. O juiz da VAR, onde ocorre esse processo movido pelo empresário de Fábio, deu três dias contados, a partir de ontem, dia 11, para o Cruzeiro quitar a pendência com o agente. O magistrado apontou que o clube poderá, caso queira, dividir o pagamento em até seis parcelas com 1% de juros ao mês. E o Cruzeiro, galera, só somou ali conhecimento, ou melhor, só tomou conhecimento do que se tratava a cobrança da empresa, velas morais, hoje, dia 12. É que, até ontem, o processo no sistema eletrônico da justiça apontava apenas a decisão pelo bloqueio, sem mostrar ao clube do que se tratava. Tanto que os advogados do Cruzeiro peticionaram uma manifestação alegando desconhecimento do assunto. E, assim, né, galera, é... A reportagem ouviu ali o advogado Luiz Dolabella com atuação em direito desportivo, que apontou como temerário o deferimento de eliminar em processo de execução extrajudicial, sem se oportunizar da prévia participação do executado. E ainda, segundo Dolabella, as partes em contrato definiram na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, a CNRD, para discussão de conflitos. E, portanto, levar o assunto para a justiça comum abre possibilidade para a contestação e competente... de competência, melhor, do juízo, né? E do juízo é, por exemplo, competência ali da ação, né, da decisão do juiz, melhor dizendo. E a renovação cordatual do Fábio como Cruzeiro foi motivo de investigação da Polícia Civil na Operação Primeiro Tempo, que apurou ali condutas ilícitas dos ex-dirigentes do Cruzeiro. Para esticar o vínculo do goleiro com a Raposa, os antigos gestores do clube acordaram o pagamento da comissão a dois agentes, né? E um foi o próprio empresário do Camisa 1 pela empresa Veloz Moraes, e o outro foi Wagner Cruz, que sequer tinha vínculo ali com o arqueiro, né? E, galera, foi justamente essa operação com dois intermediários que não é comum em negociações do futebol e que chamou a atenção das autoridades. Foram citados no inquérito as empresas Veloz Moraes, Negócios e Consultoria Limitada, ligada ao João Sérgio, né, que é o empresário ali do Fábio, e a Dinamic Marketing e Processamentos Limitada, cujo sócio apontado é o Wagner Cruz, né, que é esse cara ali que não tem qualquer ligação com o Fábio. Beleza? Então, assim, o Fábio não tem muita coisa a ver, mas ele tá lá no meio do embralho, né? Não tem nada a ver, beleza? O cara ali, que foi até iniciado pela Polícia Civil, se não me engano, Wagner Cruz, que é o cara ali que recebeu o dinheiro do Cruzeiro, né, na hora lá de assinar como um cara ali que tinha ganhado uma comissão, né? Então, assim, ele ganhou comissão por um contrato que não tinha nada a ver, nem era, por exemplo, nem era ali empresário do Fábio, não era nada, né, e ganhou, né? Então, tipo, isso aí prova que foi crime. Não tem Itaí Machado, Wagner, Fri, Sérgio Nonato, podem vir, podem falar que não tem, que é mentira, que sei lá o quê, porque não tem como provar, a casa já caiu, as autoridades já sabem tudo praticamente aí, né? E ainda tem investigação rolando, ou seja, pode piorar seu lado, né? Então, né, tenta um acordo aí, velho, né? Fala que é verdade, velho, assume aí, né? E quem sabe ele diminuiu a sua pena, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a você que assistiu até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe nos comentários sua opinião sobre esses acordos aí, né, e sobre esse bloqueio de 155 mil reais do Cruzeiro, beleza? Então é nóis, galera, obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui!